Juntei tudo que é ser lá em casa Pedi pra minha mãe te entregar Mudei o chip do meu telefone Eu vou pra noite dançar Não quero explicação de mais nada Tô decidida e não vou voltar atrás Tô de saco cheio de viver bolada Cansei, não te quero mais Tô produzida e vou pra pista Vou desabafar em algum lugar E não vou levar nenhuma amiga Pra ninguém me criticar Porque no baile eu posso chorar Tá escuro, ninguém vai notar Se a maquiagem borrar Lago o rosto, retoco e volto pro salão me acabar 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 Juntei tudo que é ser lá em casa Pedir pra minha mãe te entregar Mudei o chip do meu telefone Eu vou pra noite dançar Não quero explicação de mais nada Tô decidida e não vou voltar atrás Tô de saco cheio de viver bolada Tô de saco cheio de viver bolada Cansei, não te quero mais Tô produzida e vou pra pista Vou desabafar em algum lugar E não vou levar nenhuma amiga Pra ninguém me criticar Porque no baile eu posso chorar Tá escuro, ninguém vai notar Se a maquiagem borrar Quer saber No baile eu vou jogar Faixa rosa, solteira Eu desço, ninguém vai me parar Não me encosta, eu tô leve Hoje eu só quero dançar Furacão, 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 só quero dançar